Kindle, esse leitor digital da Amazon chegou travado aqui ó, travado numa página de um livro e nós fizemos o restart dele, na verdade uma espécie de formatação e agora eu vou fazer com você o passo a passo, então ele vai estar travado aí ou menos se você precisar ressentado, conecte ao cabo USB dele ele usa um cabo USB, um mini USB, aquele antigo V8, conecta o cabo USB nele aí conectou, geralmente ele dá essa mensagem mas porque está funcionando, se ele não estiver funcionando, pode ser que eu não dê essa mensagem para você agora, pressione e segura o power dele, segura por alguns segundos aproximadamente aí 40 segundos ou mais, então mantenha ó, aqui foi rápido mais como eu te disse e pode ser necessário ficar entre 40 segundos aí aproximadamente 30, 40 segundos, então segure até o dispositivo reiniciar totalmente e mostrar a tela aí de inicialização Kindle aí o processo foi feito com o seu acesso ele reinicia assim, ó, mostrando aí ó o restart de inicialização aqui você já pode tirar o cabo, se você deixar, ele vai mostrar aquela telinha, né eu já vou tirar o cabinho dele inicializando, pronto, agora é só desfrutar do seu leitor digital então você aprendeu como formatar o Kindle, o leitor digital da Amazon para mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal e aí e aí